Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você confere União Corinthians começa a montar a equipe para a próxima temporada da Liga Nacional de Basquete. O primeiro reforço chega para a comissão técnica. Patinadora Gabriela Sucolotti é campeã do primeiro sul-americano de esportes sobre rodas disputado em San Juan, na Argentina. E mais, aqui no estúdio, vamos falar sobre a Olimpíada e Paralimpíada Escolar que movimenta Novo Hamburgo. O TVA Esportes está no ar. Olá, muito bem! Sejam bem-vindos ao TVA Esportes e hoje a gente começa o programa falando de um evento bem bacana que está rolando desde março no Vale dos Sinos, a Olimpíada e a Paralimpíada Escolar de Novo Hamburgo. O evento voltou a integrar em 2022 o calendário esportivo da cidade após dois anos suspenso por conta da pandemia. Participam das Olimpíadas Escolares estudantes das escolas públicas e privadas de NH e a previsão é de que quase 5.500 atletas disputem a competição neste ano, superando assim a marca de 2019. Os jogos começaram em março e seguem até dezembro. Atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, adaptada, são modalidades que já tiveram competições, algumas delas com participantes paralímpicos. Na semana passada, teve os duelos do xadrez. Já hoje e amanhã serão jogadas as partidas do Futsal Sub-13 e Sub-15. Para continuar falando sobre esse assunto, o TVA Esportes recebe Daniel Becker, secretário municipal de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo, a cidade que realiza a Olimpíada e a Paralimpíada Escolar envolvendo milhares de estudantes. Bom dia, Daniel, muito obrigado por ter subido o morro aqui e falar um pouquinho sobre, justamente como eu comecei falando sobre, essa atividade que é bem bacana e eu queria que tu falasse um pouquinho da história desse evento, são quantos anos já sendo realizados na cidade de Novo Hamburgo, um evento desse porte. Perfeito, bom dia, Marcelo, muito obrigado pelo convite participar aqui do programa e a gente poder divulgar um pouquinho do que a gente está fazendo pelo esporte no município. O evento tem mais de 15 anos já, Olimpíada Escolar, né? É uma parceria sempre da Secretaria de Esportes de Novo Hamburgo com a Secretaria de Educação, né? Então a gente atende as crianças ali da rede municipal, rede estadual, rede particular do município e tenta abranger sempre o maior número de esportes possíveis. Pô, bacana. Quando começa a organização do evento desse porte? Vocês já começam de maneira antecipada e até mesmo em virtude da pandemia, como é que foi a organização para esse ano? Porque é um evento que esse ano deve ter sido uma das maiores edições, talvez, nos últimos três anos, em virtude da pandemia. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa organização no evento desse tamanho. Perfeito. A gente começa a organização um bom tempo antes, né? Provavelmente, quase sempre começa de um ano para o outro. Com a pandemia, a gente ganhou tempo para se organizar melhor, né? Inseriu algumas modalidades novas ali, como o beat tênis, que é um esporte que está em alta, como o skate, né? É um esporte olímpico chamando muita atenção dos garotos ali da escola, dos que já andam, ou quem quer ter a vivência pela primeira vez. Mas essa programação toda, ela sempre vai de um ano para o outro. E ela é constante, ela não para. Então, a gente está realizando os jogos agora e já pensando nas modalidades quando a gente repetir no ano que vem. O que a gente pode melhorar, o que tem que acrescentar mais. Então, ela é constante, a programação. E algo característico é o ano inteiro, né? Eu falei que a gente falou ali que começa em março, mas vai o ano com várias modalidades em diversos locais da cidade. Nesse sentido, sim. Isso. A gente iniciou esse ano a abertura da Olimpíada Escolar, foi no dia 18 de março, né? E o encerramento está previsto para o dia 2 de dezembro. Então, praticamente todas as semanas, a gente tem alguma modalidade acontecendo, né? Seja da Olimpíada ou da Paralimpíada. E movimenta a cidade inteira. A gente utiliza diversos espaços públicos, né? E espaços privados também de parceiros, né? Ginásios. As entidades parceiras do município também colaboram, mas ela dura o ano inteiro. Envolve a comunidade do esporte durante todo o período. E como é que acontece, por exemplo, justamente esse trabalho junto às escolas? Vocês vão até as escolas e apresentam os esportes para as crianças, para os professores que darão as aulas? Como é que acontece esse trabalho junto às escolas? Perfeito. De duas formas, tá? A gente tem um programa na Secretaria de Iniciação Esportiva, né? Então, onde a gente já trabalha diversos esportes que acontecem na Olimpíada Escolar. As crianças recebem um transporte da escola no contraturno escolar e um lanche para se deslocar até o ginásio municipal lá e ter esses esportes. E através de capacitação dos professores da rede municipal, né? Então, a gente oferece algumas oficinas, alguns cursos. E eu vou usar como exemplo agora as duas modalidades novas, do skate e do beach tennis. A gente dá um treinamento para os professores da rede municipal, inclusive para eles aplicarem na escola e até de forma adaptada. Então, por exemplo, o beach tennis que é jogado na areia, muitas escolas não vão ter isso. Mas a gente adapta ele para o ginásio, para uma quadra de cimento, seja onde for ali. Então, a gente vai treinando os professores para depois poderem aplicar na escola. Muito bem. Bom, e é importante isso, né? Vocês chamam, a gente chama de Olimpíadas, mas elas também são as Paralimpíadas. Vocês integram toda a comunidade mesmo, de modo geral, ali, chamando todos, participando, justamente adaptando também nesse sentido. Essa é a razão. Isso. A gente adapta ali, então, alguns esportes com uma facilidade maior, né? Como a natação, mas a gente tem alguns esportes diferentes aí, como bocha adaptada, o judô, né? O judô, muitas vezes, a Paralimpíada, a gente acaba chamando atletas que vão, que já tem a expertise ali, a experiência no esporte, para participar da Paralimpíada. Então, poder, de certa forma, interagir ali, né? Com todos os alunos e atletas que estão participando. Muito bem. Bom, abrange a rede particular, rede do Estado, rede municipal de escola. É um longo período, são um ano. E tem distribuição de medalhas também nesse sentido? Ou acontece também o campeão ou o vice? Tem nesse sentido também? Vocês fazem esse trabalho junto? Sim, a gente faz também a Olimpíada Escolar, ela pode ser para o atleta que já compete, já faz aquela modalidade, né? Mas ela também tem toda uma questão social e de experimentação do esporte. Então, o atleta que não faça a escolinha de judô, mas ele quer, por uma primeira vez, ir lá e participar, ele tem essa chance também. Tem chance. Então, a gente vai dividindo em várias categorias, mas todos recebem medalha por participação, né? Quem opta por competir, recebe conforme a colocação e depois há um ranqueamento geral também. Então, tem a escola campeã, tem a escola que teve mais títulos, fez mais pontuação. Então, todo mundo recebe premiação. Muito bem. Quantas modalidades vocês chegam abrangendo, vocês têm ideia? É, em torno de 15 modalidades, né? 15 na Olimpíada Escolar e em torno de 7 na Paralimpíada. 7 na Paralimpíada, 15 na Olimpíada, né? Ou na outra. Bom, e como tu falaste, então, agora a gente tem o futsal na próxima. Qual é a outra modalidade? É, o futsal até está acontecendo no momento. Está acontecendo hoje. Saí da Secretaria de Esportes, lá estava acompanhando um pouquinho dos jogos, né? A gente está fazendo futsal em dois ginásios, então estava bem disputado ali. A próxima, Marcelo, se não me engano, pensando de cabeça, que eu acho que é vôlei. E a próxima modalidade esportiva agora da Olimpíada. Muito bem. E vai seguindo aí até o fim do ano de 2022. Isso. Teve algumas que a gente já teve, que foi BMX, foi xadrez, né? Xadrez a gente adaptou também. Isso, a última, né? É, teve a última e teve também o formato online, que foi uma coisa que a gente trouxe na pandemia ali para que os alunos pudessem ainda, de certa forma, ficar competindo. A gente manteve agora. Então, algumas modalidades já foram e tem várias pela frente ainda. Bom, muito show de bola. Olha, quero agradecer muito a tua gentileza e parabenizar pela iniciativa. São iniciativas essas aí que a gente tem que ter como exemplo aí e disponibilizar e difundir aí, com certeza. Tá bom, obrigado, Daniel. Perfeito. Eu que agradeço aí o convite e sempre que possível e necessário a gente vem aí. Pô, show de bola. Daniel Becker, secretário municipal de Esporte Lazerro de Novo Muro. Obrigado, tá? Bom, a bola agora quica nas quadras de basquete de Santa Cruz do Sul. A diretoria do União Corinthians começou a montagem da equipe para a próxima temporada do NBB. Os primeiros reforços vêm para integrar aí a comissão técnica. Aos poucos, as luzes do ginásio poliesportivo foram sendo ligadas e revelaram o nosso entrevistado. O porto-alegrense Rogério Klaffke está de volta à Santa Cruz do Sul, desta vez para integrar a comissão técnica do União Corinthians. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou realmente muito feliz de poder voltar a Santa Cruz, né? Não sou natural de Santa Cruz, sou natural de Porto Alegre, mas minha família é daqui, minha esposa é daqui e meus amigos, tenho muitos amigos aqui. Já passei por uns cinco anos depois que eu parei de jogar, eu voltei e fiquei aqui em Santa Cruz e a gente já começou a plantar também essa semente do basquete, da volta. E agora, assim, estou muito motivado de poder voltar, né? O Corinthians, o União Corinthians está na elite de volta do basquete. Então, isso é uma coisa que nos deixa ansiosos, nos deixa motivados para continuar esse trabalho. Esse último ano foi um trabalho muito bacana que o Diego, o Atos e toda a comissão, todos os jogadores fizeram. E, assim, a minha expectativa é de poder contribuir o máximo possível com a minha experiência, com tudo que eu já vivi. Rogério é considerado um dos grandes nomes da história do basquete nacional. Dentro de quadra, conquistou cinco títulos brasileiros, um deles com Franca, diante do Corinthians, em 1997. Também foi medalha de ouro com a seleção brasileira no Pan-Americano de Winnipeg, em 99. Agora, ele espera reviver a emoção das quadras como auxiliar técnico. Estou ansioso, motivado. É uma missão que a gente tem importante, mas essa vontade de fazer a coisa acontecer, de começar a bater essa bola nessa quadra, voltar a torcida aqui para essa próxima temporada, tudo isso me motiva demais, motiva a nossa comissão, a nossa diretoria. E a gente espera que essa conexão, essa atmosfera com a torcida aqui seja a melhor possível essa temporada. Além do Rogério, a diretoria do União Corinthians anunciou o ex-jogador Carlos Gustavo Cantarelli, o gaúcho, como outro assistente técnico. Ele deve chegar em Santa Cruz do Sul no próximo dia 20. Já a temporada 2022-2023 do NBB já tem data para começar, dia 15 de outubro. Por isso, os próximos dias vão ser intensos por aqui para a montagem da equipe. Nós realmente estamos buscando cada vez mais um time com uma identidade, uma cara, que a gente possa, independente dos jogadores, independente dos recursos que a gente tenha, que a gente consiga fazer frente às grandes equipes do Brasil. Flamengo, Franca, enfim, esses times que têm mais recursos. Então, nós vamos buscar um time com uma defesa mais forte, um plantel com essa característica e que consiga também, logicamente, ter um ataque equilibrado, um ataque com bastante arremesso, que hoje o jogador que não tem muito essa característica acaba sentindo um pouco mais. Então, nós vamos buscar essa química da equipe para a gente poder ter um time bem competitivo. A patinadora Gabriela Scolotti, de 15 anos, foi a campeã do primeiro sul-americano de esportes sobre rodas em fridência avançado na categoria juvenil. A atleta de Santa Rosa mandou um recado especial aqui para o TVA Esportes. Nessa última semana, eu participei dos Jogos Sul-Americanos promocional, onde eu competi na modalidade de fridência avançado na categoria juvenil conquistando ouro. E eu não tenho nem palavras para descrever tudo isso, até porque é uma construção de tempo. É muito tempo dedicado a treinos, treinos com patins, treinos sem patins, treinos funcionais. Muito tempo dedicado na alimentação. Enfim, é abdicar de muitas coisas para que eu possa viver intensamente essa minha vida de patins, que é a minha grande paixão. Eu comecei a patinar bem novinha, por volta de uns 3, 4 anos. E, enfim, essa paixão foi imediata. Eu me apaixonei pelo patins. Começou, sim, como um hobby, mas depois essa paixão foi se aflorando cada vez mais em mim. E por volta de uns 12 anos, foi minha primeira competição na modalidade fridência. Comecei com copinhas mais pequenas, com copas. Depois fui explorando, então, campeonatos com níveis maiores. Então, eu tive o prazer de competir nessas últimas semanas nesse campeonato que se antecedeu. E agora, para 2022, os planos continuam os mesmos, treinar bastante, se dedicar muito, viver intensamente esse momento que eu estou vivendo, mas sempre treinando e tentando aprimorar cada vez mais. Bom, e hoje à noite a TVE transmite a estreia da Seleção Brasileira de Futebol no Torneio Internacional Sub-20, disputado em Cariacica, no Espírito Santo. O Brasil enfrenta o Paraguai a partir das 8h30 da noite. O TVE Esportes de hoje está chegando ao fim. Para entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão de pauta, você pode enviar a mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri